Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui no nosso 32º Letra de Mulher, que é um projeto do coletivo Marianas para divulgação de literatura e arte produzida por mulheres. É o nosso, acho que o oitavo, nono ou décimo, até já perdi a conta da nossa versão virtual, né, utilizando essa sala, que vai ficar disponível depois no canal Letra de Mulher e no canal Senhora Literatura, para quem quiser assistir. Hoje, especialmente, temos as duas autoras convidadas, como é de praxe sempre nos encontros do Letra de Mulher, trazer uma autora convidada, né. Hoje tem mais, né, mais autoras, tem vários sapos aqui hoje, olha, a Janice com sapinho. E a intenção sempre do Letra de Mulher é entrevistar, conversar e abordar essas autoras que participam como autoras convidadas, né. Já tivemos várias presenças, várias autoras convidadas e já discutimos a obra delas nesses encontros. E hoje o foco será, vocês podem fazer perguntas sempre, utilizem o chat ali para digitar pergunta ou para quem quer ler alguma poesia, alguma coisa, mas o foco será mesmo a gente rechear de perguntas as duas autoras que elas já têm livros publicados pelo selo Mariana as Edições, né, que são livros impressos. Nós fizemos durante três anos essa experiência de reunir autoras, encontrar editoras parceiras e publicarmos os livros de maneira impressa, né, todas com a mesma identidade visual. E com essa pandemia e com as novas, os novos comportamentos a que estamos sendo submetidos, utilizar as tecnologias, resolvemos, né, aderir à experiência de ter os e-books. De primeiro momento, essas duas autoras, a Luciana Goedert e a Neide Oliveira, elas já têm os livros impressos e foram republicações do mesmo conteúdo, mas de uma forma dinâmica para o e-book utilizando a plataforma Amazon, né, utilizando todo aquele e-commerce, todo aquele suporte e os livros foram republicados dessa forma, né, para alcançar leitores distintos, né. O projeto do coletivo de publicação de e-books foi uma alternativa que encontramos agora, é tudo experimental, quem tiver interesse em ter o seu livro republicado ou um livro inédito publicado, é só mandar um e-mail para mim que a gente vai esclarecendo, mas, enfim, o foco de hoje é rechear, então, essas autoras com essas perguntas sobre suas obras, o que as motivou a escrever, se foi o primeiro livro, o segundo livro, então, hein, olha, recheiem essas autoras de perguntas, tá, porque elas estão aí e provavelmente elas prepararam alguma coisa para a gente. Eu encerro a minha fala, então, aqui, agradecendo a presença de todas as bruxas, bruxas, não, as escritoras, né, as poetas e damos seguimento, então, ao nosso 32º Letra de Mulher. Luciana? Oiê! Eu fui soteada para começar? Então, tá bom. Bem, eu sou a Luciana Guedert, para facilitar, muitos não acertavam o meu nome e acabou que aqui em Curitiba eu virei a Cissa, e bem no período que que eu estava iniciando nessa aventura literária. A escrita me acompanha há muito tempo, né, eu escrevo desde a minha adolescência, acho que como todas nós escritoras, mas eu escrevia em cadernos e folhas e isso se perdeu com o tempo. Aí, num período, num período lá de 2010, que eu estava me divorciando, eu acabei focando nesse tipo de escrita poética, que para mim acabou sendo uma terapia, e desde lá, e desde lá eu não parei mais, né, peguei gosto. Deixa eu ver aqui, a Janice me perguntou se eu encontro dificuldades em escrever, quais? Olha, acho que é comum a gente ter aquele período de bloqueio, né, bloqueio de inspiração, mas assim, eu não tenho dificuldade de escrever porque, como eu disse, a escrita me acompanha já há muito tempo, e toda pessoa que tenha o hábito da leitura acaba, acaba facilitando também esse fluxo de palavras da escrita. Eu escrevia no meu trabalho, eu escrevia muito textos técnicos, né, relacionados ao meu trabalho, produzia materiais, tutoriais, então eu não tenho essa dificuldade na escrita literária. Eu gosto da poesia, e ela vem, vem e eu acabo escrevendo, é claro que a gente escreve, nem sempre o que a gente escreve a gente gosta, acaba mudando uma coisa aqui, outra ali, e eu digo sempre que eu lapido, né, eu escrevo alguma coisa, dou uma olhada e vou tirando uma coisa aqui, colocando outra ali, então, até chegar no formato que eu gosto. É isso, não sei se você chegou a ver a pergunta, mas a gente te avisa quando você compra ela aqui. Então, a minha internet aqui hoje tá horrível, gente, às vezes ela tá caindo mesmo, me desculpem. Então, escrevo, sim, textos em prosa, mas a maior parte dos meus textos são em poesia, que é o que eu gosto mais. Eu não costumo fazer poemas com métrica, sou muito chegada, mas uso muita rima, sabe, gosto de rimar. E, assim, eu tenho produzido bastante material, deixo alguns guardados. Já publiquei três livros com poemas só meus, né, publiquei um em 2014, que foi o Eu e a Poesia, e que agora a gente tá preparando a versão e-book junto com a Andrea. Em 2016, eu publiquei, eu usei um pouquinho e publiquei meus poemas eróticos no Sobiótica de Eros. E, em 2017, com a coleção Marianas, eu publiquei o Nutrizinho em versão impressa. E, agora, relançando ele na forma de e-book, que é uma experiência bem agradável, assim. Como eu falei pra Andrea, eu nunca tive a intenção de ficar rica vendendo livros. Eu sei que isso não vai acontecer mesmo, né, mas a possibilidade de saber que meus textos e meus poemas serão lidos por muitas pessoas diferentes, isso é bem estimulante pra mim. Quero perguntar, eu tava pensando, tentando estruturar a minha pergunta aqui, como você já tem três livros de poesia, né, você falou que esse material que você escreveu, eles são bem antigos, né? Antigos entre aspas, porque foi quando você começou a escrever e você lançou esses livros. Você escolheu também pra publicar em e-book, pra disponibilizar pra maior número de leitores, o seu livro que você lançou junto com o coletivo Marianas. Eu quero saber se você vai continuar com essa sua produção, se você tem algum livro inédito, os seus poemas sempre são bem curtos, bem sucintos, né? Você faz homenagens a diversos eventos, utiliza muita rima, você pensa em mudar o seu modo de escrever, vai continuar nessa mesma linha? Olha, eu não penso em mudar, eu gosto desse estilo de escrita. E tem o material que eu tô organizando, que é pro meu próximo livro inédito. Então, eu tava falando que nesse período da pandemia, eu acabei só organizando as escritas e pensei com essa oportunidade de publicar o material em versão digital, facilitou. Então, até conversei já com a Andrea, que eu tô pensando em, né, de repente, no final do ano, início de 2021, publicar também um livro inédito com os poemas que eu tenho guardado. Além disso, quando surgem oportunidades, sempre tô participando em antologias, né, com outros autores. E ainda, hoje, quando eu tava preparando o material pra esse evento, eu resolvi pegar todos os que eu tenho participado e fiquei até surpresa, porque já são mais de 25 antologias que eu participo, uma aqui, outra ali, né. Então, isso também vai aumentando a quantidade e o tipo de público que a gente atinge, né. Obrigada, Janice. A Janice tá me dando os parabéns aqui. Ah, tem uma pergunta que foi feita pra você ali no chat, você quer que eu leia pra você? Por favor, Andrea. É, a Mari, Santa Brígida. Você seleciona um dia com horário pra escrever ou a inspiração surge e você corre a escrever e burilar? Como são esses momentos? Então, como eu disse agora há pouco, tem momentos que dá aquela pausa, né, que a gente tem um bloqueio mesmo de inspiração. Mas, geralmente, eu escrevo, assim, alguns temas chamam minha atenção, algumas situações, eu sou muito observadora, então, alguns fatos que acontecem à minha volta ou eu vejo na mídia, isso acaba me trazendo inspiração pra alguns escritos. A maior parte dos meus poemas, eles são construídos dessa maneira. Por exemplo, no Nutrizia, eu tenho um poema que eu escrevi num momento de situação que alguns de nós aqui presentes vivenciaram que foi um ataque, né, do governo do Estado contra os professores. A Fran é uma das pessoas que sabem o que eu tô falando e tava lá com a gente. Então, eu fiquei dois dias em choque, eu só chorava e a maneira de sair aquilo de mim foi escrevendo. E eu escrevi um poema que fala sobre isso, né. Deixa eu achar ele aqui. Mas, assim, eu digo que é um poema depoimento, porque ele narra, né, em forma poética, aquilo que eu vivenciei naquele dia. Tem um outro que eu escrevi após um evento que a gente vivenciou num evento nosso mesmo, do coletivo. Elas leem eles, eles leem elas, né, que foi lá no Tuque. E a gente teve, assim, a trágica perda de um colega nosso que sofreu um infarto fulminante no palco. Aquilo também mexeu comigo, acabei escrevendo um poema. Então, geralmente, são coisas que vão saindo e que mexem com o meu emocional, né. Como eu disse mesmo, é uma terapia. A minha forma de extravasar, às vezes, o que eu vivencio. Eu vi que mandaram alguma coisa aqui. Deixa eu ver. A Janice relavou a experiência dela aqui. Ela falou que a escrita, a escrita terapia é muito importante e ela faz isso também. e ela começou depois do episódio do câncer que ela atravessou em 2016, né. Então, tinha uma escrita como cura. Foi o posicionamento da Janice ali no chat. Isso. A minha também foi mais ou menos isso, Janice. Eu estava passando por um período difícil de pós-divórcio, né. Sozinha com os meus dois filhos. Então, para não enlouquecer e não entrar em depressão, eu acabei indo para a escrita. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O fato de você, por exemplo, é sempre um ponto que a gente bate sempre, né. Que a mulher escreve, né. Para se livrar desses fantasmas. É como se a escrita fosse um prolongamento da sua identidade e através da sua escrita ela se reconhecesse. É uma auto-afirmação, é uma auto-identidade, né. Isso acontece muito. E por que as mulheres não expõem isso? Por que elas não mostram? Além de ser a terapia, eu acho que a outra terapia também é você mostrar aquilo para o público. Porque quando você mostra, você está dizendo assim, eu não tenho mais medo do que vão achar de mim. Eu estou publicando porque eu quero ter meu livro. Eu quero expor isso. Quero me ultrapassar. Eu acho que o desafio de você publicar um livro é isso. Conheço várias mulheres que existem, que têm muitos escritos e baseadas no que elas aprendem pela crítica literária, que é amparada pelos cânones, elas acham que elas não têm qualidade. Mas às vezes, como eu sempre falo para todas as escritoras, as autoras, às vezes você quer uma identificação com o texto. E por mais que você ache que aquele texto não tem uma qualidade literária e que seja amparada pela crítica, ele vai ajudar alguém também. Além de ser uma terapia para você, ele é uma terapia para uma outra pessoa também. Então, Luciana, é esse questionamento que eu te faço. Quando você foi lançar lá o Eu e a Poesia, você estava atravessando esse período conturbado, você resolveu escrever como uma coisa de terapia mesmo? E o que te motivou? Eu vou publicar o meu livro. O que foi esse pensamento? Eu quero o meu livro. O que o livro significa para você? Então, nem sempre a poesia ou o texto, seja em prós ou em versos que a gente escreve, ele é convencional. Muitas vezes, muita gente confunde o que a gente escreve como sendo uma coisa literal. Uma coisa que realmente a gente vivenciou, ou está dizendo da própria pessoa. Mas alguns são uma forma de você até extravasar sentimentos no sentido de dizer da tua opinião sobre um assunto. No Eu e a Poesia, foi uma maneira de eu me expressar. Porque eu fiquei tanto tempo calada, tanto tempo numa relação tóxica, digamos assim, e presa que eu já tinha perdido a minha identidade. Então, esse primeiro livro foi uma explosão para mim. Eu me liberei. E diferente já do segundo e do terceiro, que é o Nutrizia. O Nutrizia é mais calmo, mais tranquilo. Tem poemas diversos ali. Tem poemas que eu construí. Tem raicais, por exemplo, que eu construí quando eu tive a oportunidade de estar com o Álvaro numa oficina que ele me convidou. Então, também foram momentos onde eu busquei a melhoria da minha escrita. Tem poemas que eu escrevi, por exemplo, olhando o que estava acontecendo com uma outra pessoa, me colocando no lugar dela. Então, é uma maneira também de dar voz a quem não tem voz. essa foi uma maneira também que eu encontrei de colocar os meus poemas, então, para as outras pessoas. Porque eu poderia escrever e deixar guardado, como muitas fazem, por medo de mostrar. Mas, eu gosto também de dar a minha voz para quem se cala. Mais ou menos isso. Aproveitando esse gancho, que eu acho bem interessante, então, a tua motivação para você publicar o seu primeiro livro, foi uma... Você estava no auge. Eu sou eu. Eu sou uma pessoa. Esse livro refletiu essa sua decisão. A Neisi, eu acredito que foi o primeiro livro dela. Pegando esse gancho de toda essa conversa, aconteceu isso com você também, Neisi? Por que você publicou o seu primeiro livro? Bom, estão ouvindo direitinho? E, eu comecei a escrever as minhas primeiras coisas, mais ou menos em 2004, 2005. E eu tinha muita dificuldade de ver aquilo como poesia. Na verdade, nessa época que a gente começou a ter as câmeras digitais e tal, para fotografar, eu comecei a fotografar muita coisa que antes a gente não faria. E, para gastar filme fotografando um braço de violão, ou uma coisa nesse sentido. E eu comecei a pensar, assim, meio que legendas para elas. Então, eu tinha muita dificuldade de ver aquilo como poesia. Para mim, eram mais legendas. E comecei a botar num blog que eu chamei de Notas de Rodapé, porque aquilo me parecia realmente uns apontamentos. Eu não tinha dificuldade de ver aquilo como poesia ou como qualquer coisa que tivesse um nome. Para mim, eram notas de Rodapé, coisas que eu ia pensando, assim, ao longo do dia e tal. Aí, eu escrevia ali e publicava nesse blog. Sem muito filtro, sem muito cuidado com nada, não. Tipo, vou botar ali e, se um dia eu quiser, eu volto lá para ver. E, se alguém gostar, que vá lá ver também. Não tinha muita pretensão de publicar. E eu conseguia manter uma regularidade bem interessante de postagem dessas fotos com essas minhas poesias que estão aí no livro. Que agora eu consigo até chamar de poesia. Na época, eu conseguia, não. E aí, aconteceu... E, bom, o que se tratava nisso eram muitas coisas que eu estava conseguindo olhar naquele momento. Porque, mais ou menos, numa mesma época, eu casei, tive filho, perdi minha mãe, mudei de casa. E isso foi muito confuso. Muito confuso para mim naquela época. Sim, eu ficava tentando elaborar isso. Quando eu comecei a conseguir, eu comecei a escrever essas notinhas. Nessa época, eu ainda morava no Rio. Não tinha a menor ideia de que eu ia mudar para o Paraná. E, quando eu mudei para cá, para Lapa, onde eu moro, eu sou carioca e moro agora na Lapa, na região metropolitana. Quando eu mudei para cá, eu tentei manter essa escrita, mas eu não conseguia escrever, porque a minha vida tinha mudado de tal forma que eu não conseguia escrever mais nada. Eu não perdi essa vontade de fazer aquelas notas de rodapé que eu fazia. E isso durou um período grande. Foram quase dez anos, oito anos, por aí, sem escrever nada. Tentei aqui na Lapa, fiz algumas coisas para teatro com uma amiga, mas só ajudando ela mesmo, não com a minha identidade, digamos assim. Eu não conseguia escrever, mas eu também achava que aquilo que eu tinha feito ali precisava ter um destino. e muita gente me perguntava o que você vai fazer, então, com o seu blog? Por que você não faz livro? Por que você não escreve? Eu falei, mas, gente, isso não tem jeito de ser escrito. Isso faz sentido ali com uma figurinha, com a fotinho que eu fiz. E, de repente, me chamaram para participar de uma antologia que era em homenagem à Ilda Hilst. Eu não conseguia escrever nada para a antologia. Eu peguei ali no blog coisas que já estavam escritas, que eu achei que era mais dentro daquele universo da Ilda. Mas eu gostei de ver aquilo escrito. E aí eu conheci a Andréia, conheci a Andréia, a Maria Lourenço, num evento que teve aqui na Lapa, e a Mari, né? E depois a gente, no lançamento dessa antologia, eu conversei com a Andréia, ela falou que ia sair um boxe das Marianas, eu já tinha alguns livros, sempre achando que não ia dar para juntar nada que fosse formar um conteúdo coerente, que valesse a pena ler. Mas eu falei assim, ah, vamos ver. Pelo menos eu fecho esse ciclo que eu abri e deixei interrompido. Depois, quem sabe, eu consigo escrever mais ou não. E aí eu juntei todas elas, separei assim pelos anos em que elas foram escritas, porque tudo foi mudando muito, né? E juntei no livro. E quando eu vi o livro pronto, cara, eu fiquei muito feliz, muito contente de ver. Pronto, assim, ainda entraram umas ilustrações que fazem parte de um outro trabalho. É um baralho que eu fiz com a minha irmã, que ela usa profissionalmente, e tudo para fazer as terapias dela, uma coisa bacana. E acabaram entrando, ilustrando o livro. E eu fiquei feliz, assim. Até me animei, tenho escrito algumas coisas, já juntei um materialzinho que, de repente, dá um outro livro. Vamos ver. Então, para quem não sabe aqui, a Neisi, né? Ela é médica. E a Elciana, ela se formou em biologia e trabalha agora na área de educação, na parte didática da biologia. Então, eu não vejo, assim, normalmente a gente reflete sempre as nossas profissões, as nossas coisas dentro da escrita. A Elciana, dentro do Nutrizia, ela tem várias temáticas, né? Que são os eventos que ela acha interessante para escrever os poemas. E a Neisi é uma coisa mais de vivência, né? Existe mais nada que você consiga identificar. Olha, essa aqui é médica, e essa aqui, ela é professora de biologia. Não é bem professora, né, Elciana? Mas trabalham com... E eu também não tenho essa extrapolação das profissões. É mais o contato humano mesmo, né? Ambas as autoras, elas trabalham com a visão humana sobre os acontecimentos e não deixam transparecer as suas profissões dentro desses livros, né? É uma observação que eu faço nos dois livros. Eu queria aproveitar e perguntar para as duas dos títulos. Porque hoje aqui é o lançamento das versões em e-book dos livros que já foram impressos, né? A Neisi, o nome do livro dela é Avesso Reflexo. E é a Elciana Nutrizia, que eu falava Nutrizia antes, né? Eu não sei, me corrija, Elciana. Quero perguntar especificamente para as duas, pode fazer um troca, por que vocês escolheram... A coisa mais difícil é a gente escolher um título para o livro, gente. Por que vocês escolheram esse título? O Nutrizia, eu me aventurei e criei a palavra, né? Eu brinco até, eu brinquei com a junção da palavra nutrição e poesia. Porque para mim, buscando até várias citações que a gente conhece, a poesia, ela é alimento para a alma. E essa foi a minha intenção quando eu organizei o Nutrizia. Era oferecer esse alimento para as pessoas que gostavam desse prato. Então, eu, na apresentação, eu falo justamente sobre isso, na apresentação do livro. Da forma como eu preparei esse prato, né? Muito especial e estou oferecendo para as pessoas. Falar, então, do Avesso Reflexo. Quando eu comecei, então, com esses blogs, eu tinha o Notas de Rodapé, que era onde eu botava essas legendas, que hoje eu chamo de poesias, e comecei a escrever. Quando você começa a escrever, você vai escrevendo, né? A coisa vai ganhando. E eu comecei a escrever uns pequenos contos ou crônicas. E eu separei eles, então, num outro blog que eu dei esse nome de Avesso Reflexo. Esse blog do Avesso Reflexo, eu, quando eu vim para cá, eu distingui ele. Depois eu refiz, mas já com outra, com a participação da minha prima e da minha irmã, com outras finalidades, que não de publicar aquelas crônicas. Inclusive, alguns fragmentos dessas crônicas que eu não perdi. Nessa época, assim, não tinha as nuvens, a coisa assim, para a gente salvar mais, né? Eu perdi a maioria das coisas. Algumas coisas que eu mantive aí estão no livro, são os textos mais em prosa que tem, mas eu só fiquei com o fragmento. E aí eu fiquei com o nome, que eu achei bacana, resolvi manter, e homenagear esse blog que já foi. Assim, não tem um sentido maior, não. Calhou, né? Calhou de ter o espelho ali e o Avesso Reflexo. Eu tenho dois comentários aqui, um da Nay, né? Nayara, eu acho que é Nayara o nome dela. DarVoz. Incrível sua experiência e expectativas sobre escrita, Luciana. A Neisi faz um trabalho muito bonito. Acompanho ela pelas redes sociais e por lá conheci o coletivo Marianas. A Joema está parabenizando aqui também e ela cita que ela assistiu um YouTube sobre a Clarice Lispector, que se não fossem as adversidades que ela tinha atravessado, ela não teria escrito os textos. E menciona também nesse vídeo que ela viu a história que ela teve em Berna em um casamento tradicional e ela sendo o que foi. Então, coincidentemente, a motivação das escritoras é extremamente distinta, mas calhou a que a Neisi ela já escrevia, mas o reflexo, a concretização da escrita, o livro, veio depois que ela já estava com a santa assentada na lapa, que ela já conseguiu reunir aquilo num objeto físico. A Luciana foi depois daquele período que ela teve, que ela estava se recuperando a sua identidade perdida, talvez eu possa dizer isso, e o livro refletiu isso. Gosto sempre de pontuar que cada livro que a gente tem é uma experiência, né? Ele reflete alguma coisa, ele não é uma coisa vazia, ah, eu só quero ter um livro. Ele reflete. Cada livro meu também é assim, é uma fase que eu atravessei, é como se eu fechasse aquela etapa. Agora eu quero partir para outra. Vou publicar todas essas coisas que eu escrevi e vou começar do zero, né? As experiências são extremamente distintas, né? Agora que vocês já explicaram o título e a gente já situou o que vocês fazem profissionalmente, eu não sei se vocês prepararam alguma coisa, ficaram confabulando as duas para apresentar para a gente? Bom, antes de responder isso aí, eu vou falar que a Nayara está aqui, né? Está assistindo, ela desenha muito, ela é uma artista plástica, além da profissão dela, que é muito linda de professor, que ela é muito boa nisso, mas ela tem uns desenhos, umas coisas muito lindas e um dia, quem sabe, a gente dá uma certa de fazer junto, né? E umas ilustrações, as coisas. Eu ia gostar, Nayara. Então, elas estão funcionando aí as ilustradoras para fazer as capas dos e-books, hein? Já sabe que eu estou decupido de e-book. Quem faz capa para quem... A capa é sempre importante, porque é uma leitura, né? No e-book, situando as outras autoras nas versões impressas dos livros do coletivo Marianas, todas tinham a mesma identidade visual. Mas mudava a cor, o título e o conteúdo. Porque foi uma forma de a gente também não se preocupar em diferenciar. Éramos todas com o mesmo objetivo, que era dar voz às mulheres, dar voz a nós mesmas, e a cor nos diferenciava. Agora, no e-book, eu acho que cabe outra, né? A gente está com mais tempo para escolher a capa do jeito que quer. A Delciana, eu meio que impus a capa para ela, né? Delciana, desculpe. Não, mas eu gostei da cerejinha. Que eu coloquei um ramo de cereja porque eu achava que tinha a ver com a nutrição. Foi uma interferência minha. Eu disse para ela, você pode dizer não. Então, a capa do e-book da Neysi foi a filha dela que construiu que é a Lua, né? É o planeta Terra naquele eixo e tem o avesso e o reflexo. Ficou bem bacana. Então, a gente está fazendo essa experiência também de uma outra participante do grupo ler aquele livro e expressar através de uma ilustração. Foi uma coisa que deu certo com a Laura num e-book que fizemos, que é uma antologia coletiva, que todas, muitas participaram, né? 26 autoras participaram. E a Laura foi a ilustradora e ela fez a capa. Então, a ilustração, a poesia, o texto escrito, o tipo que é diagramado, eles se somam, né? Então, a Nayara aí já está invocada para fazer capas para os e-books das outras autoras. Verdade, é uma maneira de divulgar o trabalho também delas, né? É importante, não só nós, escritoras, mas como o coletivo mesmo tem esse objetivo de divulgar o trabalho das mulheres, então a gente está divulgando a escrita e divulgando também o trabalho, a arte das ilustradoras. A gente está casando as duas coisas, acho legal. E o plano de vocês para nós? Querem ver alguns poemas? Vocês vão fazer alguma coisa? A gente está aguardando. Então, a gente pensou em falar nesse nosso processo criativo, né? E daí, a partir de então, fazer a leitura dos poemas dos nossos livros. Eu escolhi aqui três poemas, não sei se eu vou ter tempo para isso, três poemas da Nayce e um do meu livro. Eu vou ler uma curtinha que inicia o livro, né? Além da apresentação, eu escrevi rapidamente, assim, um poeminha de três versos que diz assim, o título dele é o título do livro. Poesia Essencial para Viver de Bem com a Vida para a Saúde Mental. Porque essa era a minha ideia, né? De apresentar, então, o material para vocês. E o outro que eu gosto muito e que eu sempre... Eu acho que, assim, esse é bem confissional mesmo, né? É uma poesia confissional. Se chama Caminhante. Hoje sei onde piso. Olho para frente e sinto o meu chão. Desvio dos cacos, ando sem pressa, aceno com a mão. Em caminhos espinhosos, desvio para os lados. Fico na ponta dos pés para diminuir a pressão. Quando farpas me ferem, sento numa pedra e retiro. Não resmungo, não desisto. Nem vou por onde querem. Hoje confio em mim, no meu instinto, na minha força. Sou dona do meu mundo. E se surgirem obstáculos, aprendi a voar. E também aqui, gostaria de ler os poemas que eu selecionei da Neisi, né? Do livro dela, do Avesso Reflexo. E, assim, os que chamaram mais a minha atenção. O primeiro se chama Auto Retrato 1 e 2. As palavras serão sempre poucas. Não se engane. Não é calma. É velocidade. Voracidade por trás da placidez. Também não existe precisão. Tudo é incerto. Tudo verdade. Tudo ilusão. Olho todo dia o espelho. Às vezes me reconheço. Às vezes não. Como é mesmo esse rosto que tenho? Quem você vê quando olha pra mim? Estaremos juntas um dia às três. A que vê, a que é vista e essa outra que é só reflexo. Então, trocaremos de lugar. Belíssima, Neisi. Amei esse poema. Eu já tinha gostado quando eu adquiri o livro impresso. E sempre a leitura, o interessante do poema, você lê ele diversas vezes e cada vez que você lê ele te traz uma outra informação. Acho que é o momento que a gente vive, né? E ele casa às vezes com algumas coisas, com alguns sentimentos que a gente tem. O outro que eu separei aqui chama-se mixe e borboletas. Super-homens, formigas, um Deus que dança sem parar enquanto tudo em volta pulsa. E eu, pequena, apenas sou. Borboleta, meu modo, de asas transparentes e sangue verde, depurando apetite de lagarta. E o último chama-se Palavras. As palavras envelhecem nos dicionários. Um longo alfinete atravessa-lhes o dorso, mariposa sem lâmpada. Me entendo com meia dúzia delas e o silêncio. Minha alma habita um enorme espaço entre as linhas. Parabéns, Neyvi. Sucesso para você que venda bastante e-books. Obrigada, Ciana. Muito obrigada. Assim, quando a gente escuta as coisas que a gente escreveu assim com outra pessoa lendo, é muito emocionante, eu acho. Porque é outra coisa, né? É totalmente diferente do que de você, da maneira que você fez e você sente uma revigoração nisso. Assim, parece que aquele negócio frutificou. Eu acho muito bonito. Adorei essa leitura. Fiquei muito feliz. Posso ler um seu agora? Claro. Uma honra. Então, vamos aqui. Tem que abrir aqui o Kindle. Já está marcadinho aqui, mas o negócio ficou aberto e travou. Olha. Astroterapia. Eu adorei. Astroterapia. Gosto da rebeldia da tempestade, do zunir do vento e do clarão, mas as estrelas contam a verdade do qual muitos não têm noção. Somos seres tão insignificantes perante a imensidão do universo, embora alguns sejam pedantes, fato esse, muito controverso. somos nada perante os astros, minúsculos grãos de poeira. Aqui só deixamos rastros, ter soberba é uma asneira, admirar o céu estrelado deveria ser uma terapia, refletir ou ficar encantado esperando amanhecer o dia. Esse eu gostei muito, que é uma coisa que eu faço muito ficar olhando o céu. Adorei. E o que eu gostei muito, muito, muito são dos seus raikais. Agora, eu não sei se eu me aventuro muito a ler, não, porque eu sou ruim de ler o raikai que tem todo um jeitinho diferente, né? acho que eu não vou me aventurar ali, não. Não, pode ir. Vai lá. Vamos lá. Então, eu estou achando eles aqui porque eu gostei demais, achei muito legal. Enquanto eu vou localizando aqui o raikai da Oceana, eu vou ler aqui um meu que está na lateral na capinha no final do livro que se chama Contramão que diz assim Lua cheia, amarela Asfalto ainda quente Caminho no sentido contrário aos carros às pessoas à lua Lua cheia, amarela Todo mundo tem pressa Todo mundo tem rumo Todo mundo alguma coisa busca Quando eu estiver voltando Te encaro de frente Lua Isso aqui para eu correr aqui, para eu chegar lá nos raikais da Oceana que o meu negócio aqui está meio lento Olha, um outro da Oceana que eu gostei muito que passou aqui É o Carnaval dos Bardos Somos do bloco da poesia Sonhos, amores e ilusões São nossas fantasias Abraçados a rimas ou atrás dos versos livres Jogamos confetes para cima e com a tristeza fazemos folia Esse eu também gostei demais Está chegando lá nos raikais Raikais Está aqui Por detrás da nuvem tímida surge a lua Encanto homem A lua de prata reflete minha retina Inicia a serenata Folha orvalhada Um casulo estremece Nasce a borboleta Fim do outono Folhas secas no chão Hora do quentão Saio do mercado Erro a rua Ao ver a luz GPS desorientado Chuva de verão O piá jogando bola Mergulha na poça Eu adorei Eu falei aquele da lua Para emendar a luz da lua Mas eu não sou Não sou a melhor leitora Não Mas são muito lindas Oceana Está de parabéns Obrigada Tem alguns comentários ali A Shirley A leitura de Oceana Com todo esse carinho Foi a Mari Santabrige Que falou Realmente Quando você lê o texto De uma outra autora Você Além de proporcionar Que ela escute na sua voz Você vê que teve um cuidado Na leitura Essas coisas Elas são importantes As pessoas falando Que está bonito Ou uma que Quase choro aqui Eu acho que foi Pela emoção mesmo De você ler o poema Da Neisi A Shirley Pontuou que agora A gente está Atravessando uma nova experiência Que a gente está Metendo a cara Nos e-books Vamos ver o que acontece Quando todas perderem O medo De publicar Porque tem um alcance Muito grande A gente alcança As pessoas que Estão acostumadas A gente não está Acostumada com isso Mas tem muita gente Que está acostumada E já que o nosso objetivo É levar a nossa voz adiante Não só para o nosso Círculo de conhecidos Mas para as pessoas Às vezes que a gente acha Que nem imagina Que podem tocar Eu queria ler Um poema Aqui Eu vou ler um poema De cada Enquanto alguém Pode fazer Alguma outra pergunta Eu vou ler um poema Bem propício Para o dia de hoje Da Euciana Nutrizia Que ela escolheu A cor rosa Para o livro dela Para o livro impresso O poema Da página 76 Eu vou ler o impresso O e-book Está lá Bem bonitinho Dentro do meu Aplicativo A sombra Não era vista Camuflada Sofista Mas era percebida Fria Ressentida Destruidora Perturbadora Vampira Maligna Nutrindo-se do medo De quem se resigna Ao intimidar De seu dedo Julga-se ameaçadora Mas no fundo Amadora Perigo patético Falar retórico Dizendo Serem do coração Atos que fogem A razão Passou seu tempo A sede Sem relutar Pare de assombrar É mero fantasma Veja Não passo disso Não passa disso Desfaça a carapasma Quebrou-se o feitiço Esse poema É um poema Para ser lido No espelho Quando a gente Quer falar Com a nossa sombra Tanto que eu Até errei aqui O verbo Que era Não passa disso Eu falei Não passo disso Parece que eu estou lendo Para a minha sombra Esse poema Então Quebrou-se o feitiço Olha Uma dica Para vocês Peguem o poema Da página 76 Do livro De Luciana E leiam isso Para o espelho Porque vai ser Revigorante Agora falando O espelho Porque para mim O avesso Reflexo do título A leitura Que eu faço É também Uma mulher ao espelho Não sei É a minha pira Aqui do livro Da Nisi Bonecas Caixas embrulhadas Em papel pardo Sobre o armário Da avó Preservadas de mim Minhas bonecas Não podiam brincar Aguardávamos Sonhadoras O dia Da faxina Grande Da troca Dos papéis Do desembrulhar De tudo Dia de festa De vez em quando Chegava Intervalos E esperas Esquecimento Os olhos Tornaram-se opacos A pela de vinil A pele de vinil Desbotou A mãe não sabia Que bonecas Envelhecem na caixa Uma culpa Sem graça Nos seus olhos Negros Mais infantis Que os meus Que os meus Perfeita Para ver se a coisa Senta mais um pouquinho Para trabalhar mais Nessa parte Da divulgação dele Pensando aí Algumas estratégias Essa foi Acho que a primeira vez Que a gente parou Para falar dele Dele do avesso Também E eu acho Que vai ser Um caminho Bacana Para dar mais alcance Para dar mais visibilidade Para a gente Poder mostrar O nosso livro Independente De ele ter acabado De você ter que Depender do correio De enviar Enfim Populariza Facilita Talvez Não seja Ainda A forma ideal Ou Quem sabe é É coisa que a gente Vai aprender Só a gente tem que Entrar e ver Como é que é Para a gente ver O que vale a pena Como fazer um próximo Se vamos fazer Eu acho que é um caminho Interessante Para a gente Desbravar Está todo mundo Já fazendo Porque nós Não Vamos fazer sim É o avesso Reflexo Do impresso Não é? Pois é Então É o reflexo Bom É isso Que eu queria dizer Vocês querem Então Eu queria fazer Uma pergunta Então Já que vocês Não falam Eu falo Neide Neide poderia comentar Sua participação Em outras coletâneas De cunho feminista Como a que está no livro Quem dera o sangue Fosse só Da menstruação Ah Que legal Falar sobre isso sim A quem dera o sangue Fosse só Da menstruação Está para sair Um segundo volume Tá Já está pronto Da editora Vai sair daqui a pouquinho É Eu espero que Quando sai Esse segundo volume A gente já possa até Quem sabe Ensaiar alguma coisa Presencial Porque Eu Fiquei feliz De estar Nesses dois Livros Estou tanto no primeiro Quanto no segundo No primeiro Eu conheci Aqui em Curitiba A Dani E a Ju Que são sensacionais Tem muita coisa Boa mesmo Naquela antologia As reuniões Que a gente fez Para lançamento dela Foram assim Muito bonitas Teve a participação As pessoas Ficavam muito envolvidas Muita gente Que eu nem esperava Que pudesse gostar Foi atraída Para o livro Para a temática Para Pelo título Também Ficou muito impactante Eu acho E está saindo Está saindo O segundo Que eu também participo Tá E Daqui a pouquinho Eu vou Estar aí Divulgando eles Para vocês Além desses Eu participei Dessa Em homenagem A Hilda Hust Também só tinha Acho que autoras Nessa antologia E eu tenho gostado Muito Assim De participar Desses projetos Desses coletivos Conhecer pessoas Bem bacanas Que estão neles E que fazem trabalhos Que a gente Nem imagina Nesse do Quem dera Tem parte De artes plásticas É muito legal Eu fico muito feliz E também De sair Porque normalmente As coisas que eu escrevo Elas não são Tão explicitamente Envolvidas Em um tema Político E tal Mas isso não quer dizer Que eu não tenha Essa Essa visão Essa coisa Então quando eu participar Desses trabalhos Mais focados Para mim Eu acho muito bacana Assim Me situa mais Assim Sai daquele Minha conchinha De Muito existencial Que as coisas Que eu escrevo Para uma coisa Mais temporal Mais participativa E eu fico muito orgulhosa Muito feliz De estar participando deles Eu sempre falo Que o ato De você De a mulher Escrever De publicar um livro Já é um ato político Mesmo que você Não tenha O ativismo Ali declarado Porque existem Poemas Ativistas Que eles são Específicos Para aquilo Mas só isso Já é uma E a escolha Das antologias Que você participa Também é um ato político Você está participando De uma antologia Que tem um título Para lá De revelador Quem dera O sangue Fosse sol Da menstruação Já está dizendo A escrita da mulher Ela é muita denunciativa Da condição da mulher Tanto de suas Das suas Demandas interiores Quanto das exteriores Então isso já é Um ato político Nós somos políticas aqui Não preciso defender um partido Ou ser explícita Mas o fato De confrontar Todo o mercado literário E de colocar A sua publicação Em público Isso Para mim É o ato mais político Que existe Política também É a jaguatirica Mudando o cenário Para o cosmos Isso também é um ato político Só um comentário E aproveitando O lance Das antologias E das coletâneas Que às vezes A gente acaba participando A Elciana Participa de um outro grupo Também Que a confraria Era poesia Isso Qual é o objetivo De publicar O que é esse grupo E por que você Participa dessas antologias A confraria da poesia informal Ela é Eu acompanho Faço parte desse grupo Desde lá do início Desde quando eu comecei Mesmo a escrever As minhas poesias Porque em 2011 Eu estava num outro grupo Do Facebook Que era mais de poetas Aqui de Curitiba E tinha uma poeta De Petrópolis Que é a Luana Lagreca E ela me convidou Para conhecer o grupo Da confraria da poesia informal Que é lá de Petrópolis E esse grupo Ele se expandiu E hoje abarca poetas Do Brasil inteiro E durante todo esse tempo A gente publicou antologias Na confraria Foram três A última a gente parou em 2015 Daí deu uma pausa Nas publicações Mas agora Durante esse período Da pandemia O grupo se reuniu novamente Para poder se expressar E poder levar poesia Para as pessoas Como a gente não tem Os saraus Que a gente sempre frequentava A gente está fazendo isso De forma virtual Então aos domingos De manhã Todos Durante a semana Tem um preparo A gente tem um tema E manda um poema Às vezes Esse tema É social Sim É denúncia Às vezes De vaga Por outros Assuntos Assim Que são sempre escolhidos Coletivamente E hoje E hoje Em especial A gente vai ter Um sarau extra Que vai ser Um sarau Denúncia O tema O tema dele É bem Bem Feminista Digamos assim Vai ser logo Mais às 20 horas E ele vai falar Sobre O não fica bem Quantas vezes Nós mulheres Ouvimos O não fica bem Não fica bem Para você Isso Não fica bem Essa roupa Não fica bem Sair com tal pessoa Não fica bem Para uma mulher casada Então abordando Justamente Essas amarras Que a sociedade Impõe para a gente E lá no grupo A gente também tem Esse Um outro olhar Sobre Sobre a liberdade Feminina E a gente Só que a gente Está num grupo misto Não é como marianos Que são só mulheres E a gente aborda Também acaba Trazendo Para os homens Que fazem parte Do grupo Também olhar O que é ser mulher E ainda mais O que é ser mulher Enquanto escritora Num ambiente Onde a maioria Ali são homens Como que a gente Pode dar Colocar nossa voz Também Então A Catarina Maú Que é a coordenadora Ela tem essa visão Ela Ela faz Às vezes Soar A voz feminina Através dos poemas Dela E ela chama A gente Também Para isso Hoje Se vocês tiverem Oportunidade Assistam O sarau Às 20 horas E vocês vão ter Uma ideia De como Que é O funcionamento Desse grupo Ele é bem interessante E convido também Quem quiser participar Escrevendo os poemas Eu convido agora As que estão Com o microfone Desligado Quem quiser Fazer alguma Pontuação Para as autoras Alguma coisa É só levantar a mão E acionar o microfone A Marli Pode falar Marli Eu gosto muito Das flores Então eu gostaria Que a Luciana E a Neisi Falassem Que flores Que vocês gostam E que cores E com a Neisi Eu quero tirar Uma dúvida Se é ela Que escreveu Também Participante Do Conexões Atlânticas Antologia 3 Que eu não me lembro Dela Então eu estou Agora Citei Já é? Você? Ah, então eu gostaria Também de ler Um texto seu aqui Memórias Memória E cravos Neisi Oliveira Enquanto vocês vão pensando Nas flores E nas cores Eu vou ler Memória E cravos Neisi Oliveira Meu avô gostava De cravos Assim Ao menos Minha mãe dizia E voltávamos Da feira Com um cravo Vermelho Que eu escolhia Numa lata E o moço Enrolava Numa folha Branca Grossa Quando meu avô Morreu Eu tinha 6 anos E talvez tenha Imaginado Essa história De cravos E feira Mas lembro Do rangido De seus chinelos E das marcas De suas mãos Nos móveis Tenho pensado No meu avô Acho Que de tanto Ouvir a palavra Estrangeiro Ele não era Não queria ser Embora fosse Ligado De sangue E alma Ao país Que nasceu Minha avó Contava Que ele gostava De subir De bondinho O corcovado E levava Minha mãe Com ele Essa história É só É só Porque vi Um cravo Vermelho Como os Que ele gostava Acho isso Que tão lindo Eu relia ele Essa semana E daí quando eu vi No 32º Leia Essas mulheres Será que é A própria Que prazer E eu separei Uma também Da Eucena Que tá no No coletivo Marianas Do livro Nutrizia Caminhante Ele também Me ajudou Um dia Que eu reli De novo Essa semana A voar Caminhante Eucena Hoje Sei onde piso Olho pra frente E sinto Meu chão Desvio Dos cacos Ando Sem pressa Aceno Com a mão Em caminhos Espinhosos Desvio Para os lados Fico Na ponta Dos pés Pra diminuir A pressão Quando Farpas Me ferem Sinto Uma pedra E retiro Não Resmugo Não desisto Nem vou Por onde Quero Hoje Confio Em mim No meu Instinto Na minha Força Sou dona Do meu Mundo Esse surgir Em obstáculos Aprendi A voar Bravo Para as duas Agora Me contem As flores Que vocês gostam E as cores As flores Eu tenho Uma Que Ela é simbólica Para mim Que é o Jasmine Que eu falo Dela Num poema Porque é a flor Que me Remete A minha infância A casa Da minha avó Paterna Ela tinha Na entrada Três pés De jasmin Travou o vídeo Da Luciana Bem no jasmin Neisi Qual que é a sua Enquanto a Luciana Não volta Gente Eu sou a louca Das plantas Então eu adoro Flor Assim Acho que eu nem sei Dizer uma preferida Assim Eu gosto muito Dos jasmins Também Gosto Dessas florzinhas Laranjas Da capuchinha Eu acho lindas Gosto de rosa Eu gosto muito De flor E assim Quando eu escolhi A cor do meu livro Uma amiga Da minha filha Falou assim Mas você tem Que botar lavanda Você é a cara Das lavandas Dos afazemos Que tem aí Nessa casa Eu falei Gente Então Fica aí a cor E a flor Até onde vocês ouviram Eu percebi Que caiu aqui Deu pra ouvir Que eu gosto do jasmin Jasmine Jasmine É O jasmin Então Por conta da casa Da minha avó É por conta do cheiro Que remete A minha infância Apesar de que Hoje em dia Eu não vejo muito Jasmine E até tem uma foto Que eu tenho Eu tô menina Lá com jasmin Na minha orelha E eu escrevi um poema Sobre esse Que a Carla Até agora há pouco Falou sobre ele A menina que me acena Que é um poema Que me traz Toda essa memória Afetiva Da menina Que se transformou Em mulher hoje E De todo esse período Toda a transformação Por conta que Pela qual eu passei A cor Eu gosto muito Do vermelho Aí quando a gente Foi escolher a cor No livro Na coleção O vermelho Já tinha saído Tá bom Então eu vou pro rosa E eu fiquei com o rosa Achar que é uma cor Que eu também gosto É o vermelho É o vermelho Tem duas aqui A Deise Deise E a Rita Que estavam com o vermelho Tem a Maria do Rocio Que também queria vermelho Eu também queria vermelho É uma coisa Ficadíssima Né Mas enfim E agora O ebook Da Nezi Ele saiu Meio dourado Porque também foi Uma interferência É meio pelo seguinte Porque dentro do ebook A gente conseguiu Colocar o tarô Que é as lâminas Da mãe terra Criados pela Nezi Eles tem toda Uma cor dourada E eu fiz meio Que um jogo Quando eu tava diagramando E caiu a mãe d'ouro Você caiu Umas três vezes Sabe quando você repete O jogo de tarô Eu falei Gente Tem que ser uma cor dourada Então foi do lavanda Que era da versão impressa Foi pra cor meio dourada Que é o que conseguiu Ser reproduzida na web Porque teve essas três lâminas E as cores que ela utilizou Nas lâminas Tem muito o castanho Do dourado Lâminas da mãe terra Então tinha as cores da terra A cor é extremamente importante Pra gente decidir também Assim como as palavras As cores também nos definem Então Carla se quer apontar alguma coisa A Carla levantou o dedinho Sim Eu lembrei Que a Cissa Participou do Elas são de Marte Mulheres sem censura E daí eu tô fazendo Censura aqui Porque tem o sumário do quente Tem o super quente E fervendo Só que eu acho Que pra esse horário Cissa Vamos ficar só no quente Tá Nectar O jardim secreto Guarda um sabor Oculto E encalhe-se Com doce Seiva O líquido De uma íntima flor Que irá se misturar Com a saliva Frente a ela Um homem Emudece Aos seus entantos Ele se rende Dobra-se em silêncio Faz sua prece São tantos apelos Que ele Atende Exala um cheiro Que o hipnotiza E Umidece Emanando Imenso calor Com carinhos Abre-se Da ágiva flor Através dela Um corpo Se exorciza A bela orquídea De pétala rosada Não sucumbe Nem aos golpes Da espada Tá no quente É tão quente Gente Muito bom Então a Fran Tá avisando Aqui que nós Já tivemos Praticamente Uma hora De gravação Então se mais Alguém Quer falar Alguma coisa Pra gente Dar o encerramento Da sala Eu acho que ficou Bem nítido A poética Das duas autoras Alguém quer Fazer um pronunciamento Aqui pra gente Encerrar Só dar os parabéns Pra Andréia Pela iniciativa Os e-books A alegria De poder Uma nova É uma inovação Para as Marianas E dar os parabéns Para as duas Eu admiro as duas Esse ano eu admiro Desde que eu conheci Os textos Eróticos Coisas que eu não tinha Coragem de escrever E eu acho que ela Foi incentivadora Que agora eu tenho escrito Mais coisas mais sensuais E a Neisi Não precisa nem falar A Neisi Tem uma conexão espiritual Com a Neisi Acho lindo Assim A capa Achei muito bonito E o título Que a Luciana O título que a Luciana Explicou Assim Junção De nutrição E poesia Achei maravilhoso Então é isso Só faltou Chapeuzinho Pra mim Não sabia Mas eu acabei Me atrasando Um pouquinho Ainda bem Que deu pra participar Muito obrigada Parabéns Tá bom A todas Eu agradeço A participação Da Janice Da Mari Que a gente Não tinha tido A oportunidade ainda E você quer Falar alguma coisa Mari Pra encerrar Tá Eu estou no grupo Marianas Há um tempo Já Acho que foi a Rita Que me convidou Que pediu A você Andréia Pra me colocar Não lembro Não lembro Muito bem Já participei De algumas De algumas reuniões Lá no café Hoje também Quase me atraso Tenho alguns problemas De conexão Estou trabalhando Em home office E às vezes E às vezes Eu me atrapalho Pra participar Do grupo Gostei bastante Do encontro Eu só conheço A Neisi Do Facebook É minha amiga E a Euciana Conheço pessoalmente Mas não tenho Tanta intimidade E E também Do Facebook Acho o encontro Bem válido Agora fiquei até pensando No meu ebook Também não tem Nenhum livro publicado Só uma parte Que é o Poema de Instante E Como a Rita Eu também sou militar Mas do exército Professora Capitão Professora E Nossa Foi um momento Muito gratificante Participar Agora De alguma forma Do encontro E Estou bem emocionada Tanto que não consigo Falar Muito Nossa Andréia Parabéns Parabéns Meninas E é isso Obrigada Pelas palavras Deem sempre sugestões Lá no grupo secreto Dos dias Que vocês podem Mais pra gente Adequar Enquanto Quando a gente tem Um encontro presencial A gente depende Da agenda Do estabelecimento Comercial Mas nos encontros Virtuais A gente pode adaptar A nossa agenda Então vamos ver Se vocês têm Uma sugestão Também Para os próximos Letra de Mulher Sugiram Acompanhe lá O canal E provavelmente Do dia Novembro Vai ser o lançamento Da Priscila Prado Que ela não pôde participar Aqui com a gente Ela que é A principal responsável Pela organização Do Letra de Mulher E as outras A Laura Também Teve o e-book Tem o meu também A gente pode fazer Uma sala Mas vocês sempre Se quiserem ler Alguns outros poemas Que tem relação A sala está sempre aberta Agradeço a Fran também Porque ela está gravando Tudo isso E daqui a pouquinho Já está A gente já disponibiliza O link para o YouTube Agradeço a todas E até o próximo encontro Gente Agradeço a todas Agradeço a todas Agradeço a todas